Olá, amantes dos motores a diesel! Pessoal, hoje uma super dica sobre bomba injetora. Antes disso, eu quero que você, pedi pra vocês, como é chavão, pedi pra vocês se inscrever no canal. Por quê? Pra nós poder ampliar aí, nós estamos num projeto aí, uma fabricação de veículos, e nós estamos pensando em fazer uma moto, mas aí nós precisávamos de uma ajuda de vocês se inscrevendo no canal, prestigiando o canal. Se você que gosta de mecânica aí, se inscreve, é de graça, você não paga nada, e nos ajuda. Pessoal, bomba injetora rotativa, um mal, uma desgraça pra muitos aí, né? Antigamente era bomba injetora em linha, que durava muito tempo, e aí inventaram essa bela porcaria aqui. Pra uns, né? Pra Bosch foi muito vantajoso, porque ela é muito problemática, e basicamente as peças dela são difícil de achar, então só a Bosch que fornece, vamos dizer, antigamente as bomba injetoras, as em linha, que só trocavam um elemento, e o mecanismo funcionava durante anos e anos a fio, porque o mecanismo era, trabalhava dentro de óleo lubrificante, acho que não dava muito lucro pra Bosch, né? E a Bosch acabou desenvolvendo uma coisa mais lucrativa pra ela, e pra montadora também, porque ela é mais barata quando é nova, do que a bomba em linha. Ou seja, bomba rotativa, vamos falar por cima aqui, ela não trabalha com óleo lubrificante, quem lubrifica ela é o próprio óleo diesel. E as peças de contato vão diretamente com a carcaça, a maioria delas, a bomba, a de alimentação interna, vai direto com a carcaça, dá muito problema, você geralmente tem que trocar a carcaça da bomba. Tem vantagem isso aqui? A única vantagem que eu vi, da bomba rotativa para a bomba em linha, é que quando a bomba em linha começa a ficar velha, descalibrada, a marcha lenta fica um pouco oscilante, ou algum regime de rotação fica um pouco oscilante. Essa aqui não, mesmo ela estando velha, ela mantém sim a mesma marcha lenta, serena, por quê? Diferentemente, na bomba em linha, onde vai um elemento, um êmbolo, para cada pistão, então isso pode se descalibrar, aqui é um elemento para todos os pistões do motor, então ele vai sempre manter o mesmo compasso. Pessoal, basicamente o vídeo não era sobre isso que eu ia falar, dei uma pincelada aí, porque estamos com essa bomba injetora, aqui na mão, é o Doom Troller 2.8, motor MWM Sprint 2.8, mas a dica que eu vou dar, serve, para, para todos os motores, para todas as bombas injetoras, que tem LDA, LDA é isso aqui, o que que é o LDA? Você tem um circuito principal, de diesel, que se é regulado por aqui, de débito, e você tem um, um circuito secundário, que é regulado por aqui, ou seja, quando é que isso aqui é acionado? Quando a turbina, enche, a, e dá pressão aqui no caninho, ele desce esse diafragma, e, através, desse, cônico aqui, ele acaba, liberando mais, olha o diesel, um tipo, um segundo débito, pessoal, a, o que eu fiz aqui, não é uma coisa que eu inventei não, tá? É, muitos aí, estão instalando, é, o Super LDA, que nada mais é, do que colocar um espaçador aqui, e uma mola mais comprida, tá? Pessoal, para usar, filma aqui, esse negócio, aqui está a pista de desgaste, se você olhar daqui, até o final, ainda ficou ali, alguns milímetros, sem uso, tá? A, o Super LDA, acaba usando, isso ali. Só que eu vou ensinar uma dica agora, se você não tem dinheiro, para comprar um Super LDA, ou não tem acesso, vou dar uma super dica, de dar uma envenenadinha, na bomba injetora aí, nesse âmbito aqui. Aqui já está usinado, isso aqui eu baixei, uns, três milímetros, esse calço aqui, esse batente aqui, que é o batente que é onde, vai dar o limite, de subir da máxima, eu baixei aqui, uns três milímetros, tá bom? Aí você consegue, com que, esse, mecanismo, sobe mais, e você consegue, aproveitar. Aqui ele está com a marca, de uso original, né? Provavelmente, se você abrir esse carro, daqui a algum tempo, você vai ver, que ele vai estar usando, aquela parte ali. Então, isso aqui, é uma maneira simples, e barata. Na verdade, aqui você vai ver, que vai ter dois talinhos, você usina, até naquele talinho ali, dessa, dessa tampinha aqui, tá? Se quiser dar uma esmerilhada, eu fui mais Zé Frizinho, mandei no torno, para ficar bem retinho, Mas, pode ser com esmerilh mesmo, tá bom? Cuidando para não machucar a tampa, né? Se você machucar a tampa, você não consegue mais vedar, tá bom? Na hora de montar, não esquecer, da mola, e, desse calcinho aqui. Não vou me aprofundar mais, em regulagens, por quê? Porque, por isso que eu peço, para você se inscrever no canal, porque já tem, esse vídeo lá. Então, se você é inscrito, e tem o sininho ativado, você já vai, toda vez que cair um vídeo, você não vai saber. Então, você não vai perguntar, de novo, uma coisa, que já tem um vídeo dedicado. Já tem um vídeo dedicado, numa F1000. A bomba, é praticamente a mesma, tá? Com esse, super LDA aqui, que eu acabei fazendo ali, essa usinagem, você consegue, aumentar, o débito, principal, o débito inicial, o primário ali, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado da dica. Valeu!